UUUUU! Caramba! Música Pela aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft E hoje galera, eu fui convidado por dois amigos O problema é que um galera, foi da aldeia do fogo, né? Da alcateia do fogo E o outro é da Alcatel, é do Gelo, galera Ou seja, tem uma briga aí, entendeu? Tem uma briga aí, eu acho que vai rolar discussão Porém, a gente vai tentar meio como... Para esse negócio, né? Fazer pazes aqui, entendeu? Então, antes da gente começar a conhecer as famílias aqui Quero pedir pra você entrar na telinha, deixar o like E se inscrever também aqui no canal Pra não perder nem um vídeo, beleza? Aí que tá, galera Eu já cheguei E como eu disse, um é de um elemento, outro é do outro Então sempre tem briga, né? Olha só, aqui na minha direita tem a família, mano Do fogo, galera De lava, vocês podem ver que ele adora lava aqui, né? O chão é de netherworld É umas coisas malucas, tá ligado? É umas coisas bem malucas mesmo E do lado esquerdo meu aqui, galera Já é um território extremamente gelado Que eu tô passando frio pra caramba Que se eu dar uma voltinha aqui Vocês conseguem ver, mano, até mesmo Ó, mamutes, mano Mamutes aqui, tá ligado? De tão frio que é esse canto Aí tá tudo congelado, galera E ele tem um castelão enorme Porque ele é rei desse canto aqui, né? Dessa península e tudo mais Ó, então Eu primeiramente, já que estou aqui E não quero... Eita, pega É, galera Eu esqueci de dar um detalhe importante As famílias São de lobisomens Pelo amor de Deus Só que ele já avisou que eu ia chegar aqui Que não precisava me atacar Então Tudo bem, mano Tudo bem Ó, mas olha só, galera Tem sempre uma briga Porque a lava vai derreter no gelo aí Ele fica bravo e tudo mais Porém É... Eu acho que vai ser tranquilo Ah, que... É... Oi Tudo bem? Oi, Jorotelo Quanto tempo, meu parceiro Quanto tempo, meu lindo Ah, você estava dormindo Com uma roupa de... De... De cama aí? É... Não, não Na realidade Isso aqui é minha roupa de descanso Entendeu? Pode entrar Ah, tá Essa roupa de descanso Cara E que castelo maravilhoso Hey, lobisomens É diferente daquele ali Que parece uma espelunca, né? É, cara Nossa Nossa, que que é aquilo? Mudou bastante aqui Tem umas correntes no céu ali Negócio muito louco Louco não, né? Horrível É... É... Cada um tem a sua perspectiva, né? Mas cara Que castelão enorme Muita zica do baile, viu? Bonito Venha dentro Venha dentro Quer conhecer meus lobos? Você pode ir Não, eu já... Eu já... Eita, pega Calma lá Calma lá, meninão Calma lá Que a coisa já ficou séria aqui, né? Cara Tem um elefante de estimação mamute Será que é isso, velho? Esse daqui é meio que meu guarda Meio que o guardião daqui Ele fica cuidando daqui E fica olhando Ver se não tem nenhum Lobo de fogo Ah, lobo de fogo Caramba, você tem, mano Mamutes e elefantes de guarda Que louco, velho Inclusive o ogro de gelo Ele deve estar por aí Em algum lugar O ogro de gelo, mano Que bacana, galera Que bacana De verdade mesmo E tá bom, velho Tá bom Ó, Stan Como eu vim aqui e tudo mais É... Mano, acredito que Eu posso, sei lá Virar... Ei, que é isso? Que é isso, cara? O que você tá... O que você tá colocando aí? Eu tô colocando meus guardas aqui, ó Pra ficar do teu lado Pra você conhecer ele Olha só Meu Deus Esse daqui é o guarda Que te dará efeitos Te tornará forte Tá vendo? Olha só Ele... Tá vendo aí No seu inventário Tá tudo cheio de efeitos Caramba, é verdade Eu realmente tô vendo Peraí, peraí Os seus guardas Os seus lobos Têm pelo menos uma caminha Pra gente dormir Tá de noite aqui, velho Eu vim fechando o dia, né Foi uma caminhada longa Foi uma caminhada longa Vem aqui, senhor Vem aqui, senhor Vou colocar a cama Aqui pra gente Tô chegando Tô chegando Vamos dormir, né, galera Pra ver aqui o reino Mais bonito de dia, né Que é mais da hora E tudo mais Opa Nossa senhora, velho Calma aí Só um minuto Peraí, peraí Pode ficar tranquilo, filho Pode ficar tranquilo Cara, e dá pra ver muito Caramba, dá pra ver bem Nossa Olha só o lobisomem de fogo, velho E é uma cidade grande lá também, né, Stan? Na verdade não, né É uma cidade bem pequena Comparada a minha Porque aquilo ali Tem algumas casinhas Mas são tudo meio que Como eu posso ser Pequenininha, né Pequenininha em prisão também E tudo mais Ó, eu vou dormir, vai Pode deitar Boa noite, boa noite Eu vou dormir aqui Vamos dormir, vamos adormir Ai, caramba Boa, galera Ficou aqui Olha que lindo que é De manhãzinha aqui, né, mano Dá pra ver bem melhor Tá, enfim Então, ó Como eu tô aqui, mano Eu tava com uma dúvida, tá Eu vim aqui e tudo mais Pra conversar com vocês Porém, pra mim Apaziguar as coisas aqui Pra fazer Ter paz entre os reinos Eu preciso Ah, o que é? Repete essa palavra Apaziguar ter paz Dá um pouco Foda no vocabulário, entendeu? É, eu sei, tá Eu sei Mas olha só Eu vim aqui pra meio que Ter paz entre as famílias, tá Porque, mano Você sabe que eu também Sou amigo ali Tudo mais Da família de fogo E de você também Da família de gelo aqui Você sabe, né? É, eu sei Eu sei Inclusive Não sei se seria uma boa ideia Porque aquele cara É um pouco esquentadinho Relaxa, relaxa Isso Ó, eu vou te falar a minha ideia Mano Você me morde Você passa a lincantropia pra mim O DNA da família de gelo Eu vou analisar Eu vou ver como é que é da hora E vou falar pra ele também E vou explicar Pra ver como é que pode Tá ligado? Você me transforma então Em um lobisomem de gelo? Pode Mas é que seria uma boa ideia Porque querendo ou não É meio que um voto de confiança aqui Ao reino de gelo, né? Tá bom Então peraí, peraí, peraí Mas só que se ele me mordei Depois eu também viro um também, né? É, você vai ficar meio que metade, metade Entendeu? Tá bom, pode ser Vai, vai Me dá uma mordia Vai, me dá uma mordia Vai Ai, caramba Nossa Ih, já transformou da hora Meu Deus Olha isso, galera Peraí, eu já tô com gaja de gelo E por onde eu ando Eu fico com gelo Meu Deus Pobá, agora você é digno De ser um sacerdote do reino de gelo Pega um pouco de carninha E adota os lobisomem Pega aqui Ah, agora eles gostam de mim É verdade? Nossa Olha só o sangue frio Correndo por mim aqui, meu querido Ó, adotei esse primeiro aqui Olha o sangue frio Nossa Eles já tão me dando itens Meu Deus Eles tão me dando itens Porque viram que eu sou, tipo Agora um guerreiro e tudo mais Tá ligado? Meu amigo Olha esse machadão de gelo E se eu não me engano Ô, senhor Stan Eu não consigo pegar esses machados Quanto eu não sou um guerreiro, né? Não, não Você não consegue Você precisa ter o sangue frio aqui Pra você pegar Que louco, mano Sangue frio correndo entre minhas veias Tá vendo? Que uivado sinistro Eu também ganhei Vamos 3, 2, 1 Uivado Com gelante Mano, que insano Galera Que bacana De verdade Você tem mais alguma coisa aí Pra me vestir? Porque, mano Eu acho que Eu preciso ir lá Com pelo menos alguma armadura Já que meu sangue tá muito frio Boa Pega aqui Pega aqui Pega isso daqui Eu vou tirar algumas coisas aqui Que eu tenho Pode me mandar, mano Pode me mandar Nossa Essa espada é a coisa mais linda de todas Pelo amor de Deus E esse cajado aqui Deixa eu ver É um cajado mágico Sim, é um cajado que possui os poderes de gelo Gigante guerreiro de gelo Cuidado que ele tá te encarando um pouquinho, mano É que eu não sei usar as magias Ele pode bater em você aí Não sei, né? Fica tranquilo Era do gelo Meu Deus É, eu falei que ele pode bater Porque eu não sei usar muito bem as magias, né? É É, mata ele aí Pode matar aí Pega aqui Pega aqui a armadura real de gelo Peguei 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 Muito obrigado, meu querido Muito obrigado Cara, e ele não dá nem dano em você Porque, tipo, você tem o poder de gelo, né? Ah lá, ele sumiu Que da hora O problema é que como eu não sei usar a magia Eu acabei congelando todos os guerreiros de gelo aqui, véi Eles congelam, descongelam, né? Melhor esperar, né? Melhor esperar Melhor esperar Ó, dá pra entrar aqui também uma bolinha de gelo Mano, eu já vou lançar uma bolinha de gelo bem lá, ó Depois eu falo que sou eu É melhor não, né? Porque vai que eu começo uma guerra, né, mano? Oh, tinha uma ideia, tinha uma ideia Vamos congelar aqueles lobos de gelo ali, ó Ah, eles estão tampando a passagem Pera, 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 pera Sim, sim Vamos lá A gente já vai lá já agora Então, pera aí, mano Deixa eu descongelar meus, calma aí, meus guerreiros Que eu vou lá com eles, pera aí Descongela, guerreiro Descongela você também E pode vir Tá, tô pulando Nossa, eu não tô mandando nenhum Que massa, que massa, que maneiro Cara, e eu tô muito bonitão Com licença, mestres de fogo Eu quero falar com o... Exatamente, quero falar com o... Não, congelar! Foi, foi Eu distraí eles, eu distraí eles Deixa eu descongelar os meus aqui Pronto, eu distraí os meus guardas aqui, galera Tão que congelar Eita É... Foi o... Eu posso saber o que vocês estão fazendo aqui? Cara, você não vai saber A gente veio aqui pra pegar lava e jogar nesses seus amigos aqui Que parece que congelaram E um frio que veio uma nevada muito grande aqui Nossa, é verdade Sério? Alguém... Quem congelou? Meu Deus, ajuda aqui Não, não foi ninguém Exatamente, não foi ninguém Ó, eu vou fazer aqui É que como vocês sabem, a gente tem poder de gelo e tudo mais A gente consegue se congelar, viu? Ó, pra... Quer ver? Para almoçar aí também O significado que a gente veio na paz Pera, eu acho que você não tá me reconhecendo Ó, pinguinete Bom, fi? É você, rapaz Você também não me reconheceu Eu não me reconheci direito Não me reconheci nada de capaceiro E aí, moço? Bom? Tudo tranquilo? Tô bom, Mike Esse negócio aí de nevezinho Pra mim tá muito certo não Viu? Calma Quem que é aquele outro ali? É que lá é o rei É o rei O rei? Rei do quê? Rei do quê? Sai fora daqui É o rei do castelo É o rei do castelo Que se quiser brigar Calma, calma, calma Que ele me pega de volta aí Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ô, rei Cadê ele? Foi? Ele foi lá pra dentro, rapaz Tá achando que tá na casa dele Pegar tesouro aqui Não, não, não Quero tesouro Pegar tesouro? Que tesouro? Que mané tesouro, cara Pera, 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 pera Nossa, eu consigo escalar Que louco Meu Deus Calma, calma, calma Calma, ó Galera, a gente não veio aqui para briga nenhuma, tá? A gente não veio aqui pra brigar com ninguém Seguinte Certo Como você viu Os seus guardas estão congelados ali embaixo, entendeu? É... Aham E a gente pode ajudar A gente veio na intenção de ajudar, na verdade Eu ia descongelar ele naquele exato momento Beleza, certo Entendeu? E? E aí? E outra coisa também O seu pig neutro Mano, eu sei que vocês me convidaram pra vir Eita, pega Calma aí É que ele tá no fogo, né? Pega, pega no fogo, sem querer É, acaba pegando um pouquinho Eita, congelou um pouquinho É, acaba pegando gelo aí, né? Calma, calma Parou, parou de briga Parou de briga Ó, como você Meu Deus do céu, não mexe, mano Olha, a sorte que ele não mandou o guerreiro dele Uhul Eu tô ficando nervoso Não Meu Deus do céu, galera Eu não sei o que eu posso fazer, velho Tô vendo que você não veio só pra conversar mesmo Calma, não, não Calma, 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 calma Calma, calma, pig neutro Calma Isso Não vai me acertar Meu Deus do céu Eu estou no teu território, meu querido Vamos, vamos atacar Não, o que é isso? Para de guerra, sem guerra Mano, eu tô achando que quem tá errado aqui nessa história É o de gelo Pelo amor de Deus Ó, parou, 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 parou Pera, calma, calma, galera Calma Meu Deus do céu Peraí, vou fazer as pazes aqui, senhor de fogo Peraí Vamos, senhor Tá, meu Deus do céu Ó, calma aí, galera Eu estou aqui porque eu sei que você me convidou, seu pig neutro, entendeu? Eu sei que você me convidou aqui demais pra conhecer o seu novo reino de fogo Inclusive, tá muito lindo Só que também o seu Stan acabou me convidando, tá ligado? Ele me convidou também Falou, mano, cola aqui pra me conhecer Eu passei lá e virei meio que um lobo de gelo lá também, entendeu? Porém, eu virei um lobo de gelo pra me conhecer lá no local Agora que eu estou aqui com você, eu posso virar um lobo de fogo se você morder O que você acha? Como é que é? Chega pra cá, chega pra cá Como é que é? Pera, pera, tô chegando, pera Ai, então bora lá, então Ó, eu já estou aqui já preparadíssimo e você pode morder, mano Vai, dá uma mordida no meu pescoço Vai, morre, 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 vai, vai 3, 2, 1 e... Ai, ai, caramba Caraca, véi Pera, deixa... Uou, nossa, já mudou, já alterou tudo Pelo amor de Deus Eu sinto o poder na minha mão Tá, muito da hora, velho Da hora demais Pô, Bema, é que... Mano, e essas são as... É, rapaz, agora vem a parte boa Eu posso usar? Mano Pode usar tudo Que, mano... Aqui, ó, faltou um, faltou um Que, mano... Que isso, mano? Esse é o mais massa Esse é o mais massa Deixa Mais massa? Deixa eu ver Aham É... Aperta aí na... Na sua mente aí, aperta o shift e o botão direito do... 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 Do direito direito Que isso, que isso... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver se realmente é massa mesmo, galera Ó, estou aqui com o poder e... Uuuuuh Caramba Eu tenho um poder excepcional Mano, que da hora, velho Que da... Ó, nossa Eu tenho um lança-chamas também, fi É o poder de fogo, né, galera Então, estamos aqui Agora viramos a aldeia de fogo, fi Ó, bom É... Só que eu vou ter que mandar os meus lobinhos Parar de me seguir Porque eu posso derretê-los aqui Ou até mesmo machucá-los Então, eu vou deixar esse paradinho ali, ó Fica parado aí, viu? Parados aí Mano Mas, que da hora, velho Sem contar que eu posso fazer Um anel de fogo que me dá... Eita, poxa Que barulho que foi esse? Cuidado Você está utilizando o poder do fogo Que isso, cara Para aí, meus lobos agora Eu vou atacar você, tá vendo? Falei pra vocês Meu Deus do céu, galera E eu fiz um círculo de fogo Que só consegue entrar Mano Quem conjugou Mano, que da hora Tá, mas enfim, ó Eu vim aqui Foi pra testar realmente Pra ver as habilidades de vocês Mano, vocês dois são muito ricos Nossa Desculpa, galera Mas você vai ficar com qual, afinal? Desculpa Não É, calma aí, galera Calma aí também que eu tô Calma aí também que eu tô dando uma analisada aqui, né, velho Mano, é muito massa esses poderes aí Tanto de gelo quanto de fogo Tá muito difícil pra mim descobrir qual que é o melhor Galera Eu quero que vocês comentem embaixo Qual que é o melhor O poder de fogo ou o poder de gelo Que eu vou estar dando coraçãozinho Vai ser mais da hora de falar também, entendeu? Problema é o quê? Que, ó Vocês estavam brigando, mano Eu sei que cada um aqui, tipo, mano Quer território, tá ligado? Eu sei que, tipo, assim Ah, o do gelo quer pegar mais aqui Porque o da lava tá derretendo o gelo dele Eu sei Nossa, é muito grande esse lugar, velho Que isso? É enorme É enorme esse lugar Porém, olha só, galera Eu acho que vocês deviam fazer umas pazes Porque vai que vem, sei lá Outro cara Outro lobisomem de outra raça Sei lá Por exemplo, o lobisomem da água Tá ligado? E ele vem aqui e tenta dominar um canto aqui Vocês têm que fazer amizade entre vocês, velho Verdade Então eu acho que nesse caso aí Juntar com o gelo aqui vai ser a melhor opção Vai ser Vai ser Mano, vocês vão ter que dividir Se eu fosse vocês Eu colocava uma barragem Pelo menos de pedra ali Pro gelo não esquentar tanto Quem foi que fez isso? Foi você ou o senhor? Pô Elia, pô Elia, pô Elia Não sei Eu nem tenho essa Vinha aí, a pessoa de fora Ó, mas como eu tava dizendo Vocês, mano, podem colocar uma barragem de pedra ali Pra deixar, sei lá Parar de transmitir o calor, né Pro gelo Eu acho que é isso, velho Porque Isso é bom Porque realmente Vou falar a verdade pra vocês Atrapalha esse gelo todo aqui Vindo aqui Congelando meus guardas lá embaixo Sabe, ó Foi no começo É, foi no começo Congelou Inclusive tem até gelo aqui, ó Eu dei pra você tirar isso aqui Depois Vou tirar aqui, ó É que era eu Quando eu tava transformado Vai ficar tranquilo, galera Fica tranquilo Mano, muito da hora Família de novo, velho Família de gelo aqui No Minecraft Galera E olha só A gente conseguiu pelo menos As pazes foram feitas É isso que eu quero saber Mano, esse pig neutro Eu tô quase Não sou eu, não, rapaz Eu tô quase matando o pig neutro Porque ele fica com essa Essa arminha dele aí Olha lá, ó Olha lá Não, ele vai ver Ele vai ver Ele vai ver o quê? Ele vai ver Toma, toma, bobo Toma, bobo Toma, sai fora, sai fora Pé, deixa eu ver Vem cá, vem cá Vamos entrar aqui dentro Vocês fizeram a paz mesmo? Não, a gente fez a paz A gente vai entrar em um acordo Porém, eu quero saber de você, meu querido Qual que é o mais forte O gelo ou o fogo? Eita Ó, já sabemos qual que é o mais forte A gente tá vindo a atacar nós aqui Eita, pumba Leve ele pra lá Boa Boa, garoto, boa Ô, quem me ajuda aqui, velho Esse bichinho tá me atacando Sai, bicho feio Sai, bicho feio Sai, bicho feio Sai, bicho feio Tá Galera Ó, eu acho que os dois é forte, tá Os dois tem o seu Pig neutro Opa Tá tudo bem aí, mano? Tá tudo bem? É minha alma, rapaz É a sua alma, é É a sua raça É um pouco estranho, né Tá Mas enfim, velho É importante que vocês fizeram a paz E o qual eu achei mais da hora Mano Eu vou deixar Eu vou deixar a galera descobrir Eu vou deixar a galera descobrir E vou deixar a galera comentar também Porque, pelo amor de Deus, filho Eu não sei falar não Vocês dois são meus amigos Os dois é bom pra mim Ó Mas é isso, galera Donatello O Lavo de Fogo e Lavo de Gelo Está saindo aqui, galera Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou E Toma na cara, filho Eita Me deu um tropô Me bateu um tropô pra mim Valeu, falou e fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti